Olá, vamos iniciar a leitura desse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, Tomo 1, G. H. Pember, o maior clássico do autor. São dois livros desse autor, Tomo 1 e Tomo 2. Vamos lá. Aproximadamente 230 páginas, um livro bem procurado, difícil de encontrar, versão de colecionador. Belas recomendações do exemplar aqui. Vamos ler As Eras Mais Primitivas da Terra, G. H. Pember. Vamos lá.